A música de raiz dá o tom da festa. Bom para relembrar a terra natal e dos tempos de infância, dos bailes e da cultura da cidade. A festa dos filhos ausentes e presentes reuniu famílias e amigos que não se viam há algum tempo em Nova Resende. Reunir todos os filhos ausentes e resgatar a nossa cultura que estava esquecida e mostrar para a população, para os municípios o que Nova Resende tem de melhor. A última festa do filho ausente aconteceu em 2003. De lá para cá, muita coisa mudou. Na festa de 2012, a cidade de 17 mil habitantes recebeu quase mil ex-moradores, segundo dados da organização do evento. A festa trouxe de volta para a cidade pessoas como Mousar. O escritor e jornalista é autor de 31 livros e hoje vive na capital paulista. O filho ausente lembra como era a cidade quando morava em Nova Resende. Mudou demais. Eu já pensei em voltar há uns 6, 7 anos, mas eu vi que a minha vida não ia ser mais a mesma aqui. Porque não adianta a gente querer viver aquela época agora. A cidade está muito diferente e não é do jeito que eu imaginava que deveria ser. Mas eu gosto daqui, tudo mais está vindo de vez em quando. Já Anilo está há 34 anos morando no estado de São Paulo. Para o dentista, a falta de oportunidade de emprego foi o que levou a sair da cidade. Mas a saudade é grande e por isso ele pensa em voltar para a terra natal. Pretendo voltar até o ano que vem, se Deus quiser. Os filhos presentes também estavam em peso. Regina aproveitou para rever os familiares. Quantas pessoas aqui, pessoas que eu estudei, que vivi minha infância, fazia muitos anos que eu não encontrava. A saudade da terra fez alguns filhos ausentes homenagear a cidade em canções. Não suportando a saudade. Essa terra aqui é uma terra abençoada, que eu adoro. Meus filhos também adoram, mas não puderam vir na festa, mas por motivo de trabalho.